Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Nesta dica rápida de Windows, irei demonstrar como você pode desativar o ícone clima e notícias da barra de tarefas do Windows 10. Esta opção apareceu após uma atualização do Windows 10 e não ofereceu uma opção de aceitar ou não a exibição dela. Um problema maior desta opção que tem incomodado muita gente é que ao passar o cursor do mouse por cima, aparece uma janela grande com as principais notícias do dia. Em nosso caso, em nosso Windows, eu consegui desativar esta janela através do registro. Mas a dica que irei passar é para você remover esta opção por completo. É simples, posicione o cursor do mouse sobre a barra de ferramentas. Clique sobre ela com o botão direito do mouse. Será exibido um menu. Neste menu, procure pela opção notícias e interesses. Dentro de notícias e interesses, selecione a opção desligar, que a opção será removida por completa de sua barra de ferramentas. Espero que esta dica rápida de Windows tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário, pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.